Olá, sejam bem-vindos ao Embaixada Brasil, seu programa de debate político aqui na TV Polo de Cubatão, canal 11 da NET. E hoje eu tenho prazer e a honra de receber aqui o Walter Pinheiro, ex-vice-prefeito aqui da cidade de Cubatão, atual presidente do Partido Democratas Municipal, diretório municipal. Eu queria agradecer, obrigada Pinheiro pela sua presença. Eu que agradeço. E também aqui no meu lado direito, Luiz Valentim, jornalista, especialista em análise crítica. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço estar aqui essa feira. E voltamos já com o primeiro bloco do Embaixada Brasil. Continua com a gente. Estamos de volta com o primeiro bloco do Embaixada Brasil. E aqui, como eu apresentei pra vocês, o Walter Pinheiro, hoje ele está como nosso comentarista convidado. E eu gostaria de perguntar pra ele o que ele está achando aí da disputa acirrada pras eleições presidenciais entre Bolsonaro e Haddad. Olha, a gente tem que começar a analisar pela essa campanha de como ela começou e até onde ela está. Então, essa campanha, ela teve dois aspectos que a gente tem que analisar. Primeiro, o aspecto é que ela é mais curta, né? Exato. Antigamente a eleição era três meses, agora é 45 dias. Não é mais 45 dias, porque cinco dias você, pra tirar a documentação, uma vida dos candidatos, começa a eleição. Mas mesmo nesse período, fica 40 dias. Nesse período, o que existiu? Uma polarização entre se o Lula era candidato ou quem era o candidato do PT. Se o Lula ia sair ou se não ia sair. Se quem é que ele ia indicar, quem não ia indicar. E ninguém sabia. A gente só sabia que tinha um vice, né? Exato. Que era o Haddad. E já tínhamos um candidato do PSL que já vinha trabalhando há mais de quatro anos que dizia que era candidato. E crescendo na pesquisa e falando para o eleitor aquilo que o eleitor queria ouvir, né? Questão de segurança, saúde, né? Muitas coisas que a gente gostaria que eles falassem, o Jair Bolsonaro começou a falar. E o PT só falava em quem seria o candidato à presidente da República. Porque o vice já tinha, né? Até dizia que a Manuela Haddad poderia ser a candidata, né? E que ele continuaria como vice. Então fizeram aquele embrólio, automaticamente esvaziaram os outros partidos. Porque os outros partidos não começaram a dar. Os outros partidos começaram a ficar porque a imprensa só falava desses dois casos. Quando se lançou a candidatura do Haddad à presidente, da Manuela Haddad, da vice, automaticamente os outros partidos já estavam esvaziados. Então a polêmica ficou só entre os dois. O senhor, como cearense que é, de russas, né? Conhece bem a família dos Ferreira Gomes. Acha que o Ciro que gostaria de ter sido essa ovelha escolhida pelo Lula? Ele tinha certeza que ela era o candidato do PT. Ele já queria ter sido em 2010, né? Já no lugar da Dilma. Pois é. Já queria ter sido em 2010. E ele tinha certeza que o PT ia lançar ele. No Ceará só se falava que o candidato do PT seria o Lula e que ele ganharia a eleição. Que ele fez o Camilo Santana lá, né? Seria uma... Seria, olha, ia ser dureza para qualquer pessoa tirar do Ciro Gomes. Ele tem um discurso forte. Foi um governador bom. É preparado. Preparado. Foi um governador bom. Ele tem aquele lado temperamental dele. Mas ele é um cara que trabalhou muito por Fortaleza. Hoje nós estamos mal de segurança no país todo. Não é só no Ceará. O Ceará hoje está com uma questão de segurança muito preocupante. Mas é em todo o Brasil, né? Eu queria citar, Pinheiro, quando você fala dessa polarização... Tem os dados aí, Luiz, também? Tenho, tenho sim. Já, já vou entrar em contato. Antes de levantar os dados aqui para o Pinheiro comentar. Só que antes disso, eu queria saber se o fator emocional atrapalhou muito as candidaturas desde o primeiro turno, principalmente desse polo PT do Haddad, PSL e do Bolsonaro. A gente nunca viu o PT... Sempre foi muito bom de marketing na parte dos trabalhadores e para isso a gente tem que tirar o chapéu. Mas eu achei que dessa vez parecia meio abalado com a prisão do Lula. Se já errou desde o começo em ter segurado tanto o Haddad. O Bolsonaro, o que viesse, a gente tinha que pagar para ver, porque a gente não conhecia muito, né? Eu queria que você avaliasse essa questão emocional. Atrapalhou o marketing de ambas as campanhas? Atrapalhou. Não, não do Bolsonaro, porque do Bolsonaro ele está fazendo a campanha dele sem dinheiro. Ele está fazendo... Sem dinheiro, sem sair de casa. Sem sair de casa. As pessoas estão fazendo. Você tem uma ideia? Hoje eu ouvi um pai de família dizer para mim que teve que tirar 40 reais de bolso para o filho dele mandar fazer uma camiseta do Bolsonaro. Tirou até dinheiro, até da conta de luz, porque o menino eu quero, eu quero, eu quero. Ele tem 18 anos e o menino está lá vestido com a camisa do Bolsonaro. Então, virou um fanatismo. Então, né? E as pessoas... E você não muda mais esse voto. Você não muda. E o Haddad foi para a política erradamente. Porque ele começou a política indo direto fazer as visitas ao Lula lá dentro. Não precisava fazer visita ao Lula. É necessário. Não precisava. É desnecessário. Ele tem que feitar a política aqui. Você acha que isso até queimou a imagem de político como pessoal? Queimou. E como queimou, é tão provável que no segundo turno o presidente falou para ele, olha, não vá mais me visitar, porque ele está pegando mal. E realmente está pegando mal. Como é que você vai fazer? Todo final de semana lá pedindo conselho para vir fazer uma campanha aqui fora. A impressão que dá é que faltou todo dia. E não foi o marqueteiro que errou. Foi o caminho deles, do agrado ao patrão, que errou. Então, eles quiseram agradar o Lula e terminaram desagradando todas as pessoas. Mas sobre essa questão aí, os próprios apoiadores da campanha do Haddad acreditam que o discurso polêmico da semana, que o ato político que teve lá o comício em prol do PT, em prol da campanha do Haddad, o discurso do Cid Gomes falhou e afundou o PT. O que o senhor acha disso? E depois eu queria saber também o que o Luiz acha. Eu só queria emendar uma pergunta minha com a sua. Você acha que o PT não estava preparado para começar a viver sem o Lula? Achava que o Lula era eterno? Não, com certeza eles não estão preparados para viver sem o Lula. Não estão. É tão provável que ele disse, e outra, para mim, uma aberração, ele dizer que o Lula ia subir a rampa do Palácio com ele. Isso é muito audaz. Aquilo foi dizer que a justiça brasileira não manda em nada. Vou lá, tiro ele de lá, levo, ele vai subir, nem que depois ele tenha que voltar. Não vai voltar mais, que isso aí não volta mais. Então, isso foi. Agora, o discurso do Cid Gomes é uma coisa que a gente, eu não digo o que eu esperava, mas eles não sabem perder. A família Cid Gomes não sabe perder. Então, como ele é um senador e precisa de recurso para o Ceará, ele quer morrer de bem, ele quer sair de bem dessa história com o rei, que o rei vai ser o Bolsonaro, o presidente. Então, automaticamente, ele já chega fortalecido no Senado, dizendo para ele, olha, eu não sei se eu te ajudei, mas eu disse que esse partido já não ia mais sair do caminho. Então, os seus interesses na política, eles mudam a cada minuto. Então, você hoje, o candidato... E o Eunício Oliveira não se reelegeu. É, mas o Eunício já era esperado, porque o Estado do Ceará, ele tomou como birra o Eunício. Pegou uma birra do Eunício enorme. E o Eunício trabalhou muito pelo Estado do Ceará, cara. Você não acredita que esse homem trabalhou pelo Estado do Ceará. Ele está saindo injustamente. Pinheiro, esse discurso do Cid Gomes em território petista, você achou que isso foi um sinal de que a esquerda está rachada? Ó, vou apoiar vocês por ideologia. Mas eu não concordei com nada que foi feito nesta campanha de 2018. Foi mais ou menos por aí? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, quando eles juntaram todos para poder discutir a campanha, cada qual tinha um pensamento. E esse pensamento não era o pensamento, é de todos. Automaticamente, um grupo partiu para um lado e outro para outro. E foi onde houve esse discurso do Cid Gomes, que terminou nesse grande vexame para o Partido dos Trabalhadores. E ele bateu na tecla, né? E é com essa falta de humildade aí, essa opinião do Cid Gomes, que a gente encerra aqui o primeiro bloco do Engaixada Brasil e a gente volta já já, continua com a gente. Pinheiro, pegando o gancho de toda essa situação que ocorreu com o Cid Gomes, né? O que eu pude perceber naquele fato é que está havendo um descontrole emocional dos partidos. A gente viu isso muito na eleição para o presidente, com esse fato do Cid competir. Ontem, no debate da Band, já para governador do Estado, a gente também acabou vendo, né? Uma troca de farpas de forma bem agressiva entre o Dória e o Márcio França. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão emocional dos partidos. Por que a estratégia de marketing está tão acirrada em todos os âmbitos nessas eleições de 2018? Eu acredito que eles começaram a fazer a política, pelo um lado, que as pessoas não acreditam mais nas propostas quando entendem que elas são mentirosas, né? Porque as pessoas estão vendo que prometem na eleição e não cumprem depois. Então, como eles começam a fazer as promessas e as pessoas não escutam as promessas, talvez essa troca de farpas faça com que fique escondida atrás deles as promessas que eles vão cumprir nas campanhas deles, né? Durante o governo deles. Então, essa troca de farpas deixa com que a população fique indignada. Eu, pelo menos, fico indignado quando eu não vejo uma proposta para a capital, para a cidade, para o Estado, para o país e vejo essa troca de acusações que não leva a nada. Então, nesse caso do governo do Estado, você liga o rádio, é um jogando pedra um no outro, né? E você não vê assim, olha, nós vamos... Aqui é claro, você vê umas duas, não, que nós vamos criar um hospital, que nós vamos fazer isso, e depois já vem. Ah, porque foi prefeito, é porque é comunista, é porque é do PT, é porque brigou com o Geraldo Alckmin, é porque fez o outro chorar, não fez o que é aquilo. Então, isso deixa a população indignada, porque as pessoas falam, não vou nem votar, eu vou pagar multa e não vou votar. Então, está tirando o descrédito das eleições. Você vê aí, a extensão foi muito alta. Eu acredito que para governador vai ser a mesma coisa. Só que as pessoas já estão mais decididas em quem vão votar, tanto para presidente como para governador. E falando sobre a disputa estadual aqui, no nosso Estado de São Paulo, ontem teve o debate e eu vi que o Dória estava realmente muito preparado, mas ele levou algumas abordoadas aí do Márcio França, que também estava preparado, se saiu aí pela tangente algumas perguntas do Dória, mas deu uma patada violenta nele ontem, falando sobre o jatinho, que o Lula teria emprestado um dinheiro para ele através do BNDES. Bem polêmica essa pergunta. Você chegou a ver, Luiz? Viu como foi? É, parece que o Márcio até tinha estudado bem o comportamento do Dória quando ele me responder dessa forma. Exatamente. Quando ele me responder dessa forma, eu vou contra-atacá-lo, como se faz realmente num tabuleiro de xadrez, você estudando os movimentos do adversário para poder contra-atacar. E baseado no debate de ontem, Pinheiro, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esses números. 53% do eleitorado paulista prefere o Dória, segundo a última pesquisa da Tafolha, e 47% prefere o França. No entanto, na capital paulista, onde o Dória foi prefeito, esse quadro é invertido. O Márcio França tem maioria com quase 60% e o Dória se destaca mais no interior do Estado. Como você analisa essas previsões percentuais? Esses dois casos. Prefeitamente normal. Por quê? Porque o Dória está deixando a prefeitura. E o Márcio está explorando muito isso. Que ele deixou a prefeitura, que ele deixou a prefeitura. Se ele não tem palavra... Para o pessoal do interior de São Paulo, não pesa nada isso. Mas para o pessoal da capital, pesa. Porque ele deixou a prefeitura. Ele não soube defender, e ele tinha como defender, eu acho que o pessoal de marketing dele não soube defender, que ele está deixando no governo uma figura extraordinária, que é o Bruno Covas, um cara capaz. Olha, se eu não ganhar essa eleição, vai ficar um cara capaz, com todas as estruturas. E eu estou querendo ser governo do Estado, porque deixei tudo arrumado e quero dar uma atenção para o meu Estado. Então, eu acho que aqui pega um candidato a governador, que nem o Márcio França, com 30 e poucos anos de política. Então, é um principiante quanto um veterano. O Dória tem a sua experiência de vida, mas, politicamente, ele vai sofrer na mão do Márcio, porque o Márcio tem todo um traquejo de eleição municipal. Perdeu aquela eleição aqui, quando ele disse que ele elegeu um posto aqui em São Vicente, que ele perdeu aquela eleição de prefeito aqui, que foi uma grande lição para ele. Então, aquilo foi um aprendizado para ele. Ele perdeu a eleição no dia da eleição. Uma semana antes que ele falou isso, ele terminou perdendo a eleição em São Vicente. Mas ele é um cara muito experimentado, o Márcio França. E o Dória é um cara descompromissado, porque se ele perder a eleição, vai viver a empresa dele, vai viver a vida dele. Ele não vive de política. Ele está vivendo a política agora, você vê que ele esteve. Era isso que eu queria perguntar para você também. Essa imagem dele de gestor, que colou tão bem nas eleições municipais da Prefeitura de São Paulo, no ano de 2016, contra o Haddad, esse mesmo discurso, você acha, Pinheiro, que vai dar certo agora para as eleições do governo do Estado em 2018? Não está dando muito certo, porque ele está pegando o Márcio França em alta, assumiu o governo do Estado, está com o governo na mão. É completamente diferente daquela época. O bordão do João Trabalhador. O Haddad, naquela época, já estava desgastado pela Prefeitura, por muitas coisas que ele tinha feito lá. E o Márcio está com o governo na mão, está em alta, porque, apesar de ele estar vindo de uma coligação com o PSDB, ele tinha o partido dele próprio. Então, ele se lançou no partido que era dele, e ele está em alta. Então, vai ser uma disputa muito acerrada aqui. Agora, é muito difícil você dizer quem vai ganhar essa eleição. Essa semana agora vai ser uma semana decisiva. Como você disse aí, não sei a avaliação do debate pelo rádio e pela televisão. Precisamos saber hoje, que no jornal vai dizer, avaliação do debate, como é que ficou o debate, quem ganhou e quem perdeu no debate. Isso vai pesar muito para a eleição. Exatamente. Essa semana vai ser decisiva, principalmente porque, só para encerrar esse bloco aqui, o Alckmin está apoiando o Márcio França, numa maneira velada, e o Skaf está apoiando declaradamente o Márcio França, que são candidatos que pesam. o Dória está se prevalecendo do fato de que ele está apoiando o Bolsonaro. Então, vamos ver aí essa polarização, né? Mas isso é assunto para o próximo bloco, a gente volta já, continue conosco. A cantina Tia Jô, agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches, imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de Marmitex e Mini Marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso chi-salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O centro é baratinho, frito ou assado. Pois é, a Tia Jô continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Prestigie. Aqui, quem ganha é você. Freitas Gouveia Buffet. Voltamos aqui com o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil, aqui pela sua TV Polo, canal 11 da NET. E o assunto agora é política partidária. A gente vai falar dos partidos aí que podem chegar a 14, o número de partidos que vão deixar de receber o fundo partidário, em razão daquela cláusula de barreira. Esses partidos podem se fundir ou podem deixar de existir realmente. Na prática, isso aí vai ter um efeito nas próximas eleições. Você está sabendo disso, Luiz? É, isso é uma coisa que já era prevista devido às próprias leis eleitorais do nosso país e também os especialistas. Já estavam tendo previsões, não astrológicas, mas previsões baseadas em dados de que realmente muitos partidos poderiam acabar se desfazendo e mais para frente indo se aproximar de partidos que tenham um eleitorado mais consolidado. Não é, Pinheiro? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da cláusula de barreira, como você avalia realmente o que aconteceu nas eleições e também falasse do desempenho do seu partido, do DEM. Tem duas coisas que a gente tem que ver aqui, que é a cláusula de barreira. Ela tem uma coisa que era progressiva até 2030. Então, a tendência é que mais partidos até 2030 sumam. Isso foi muito bom, porque a gente não poderia conviver com 34 partidos. Hoje nós vamos sair 14, no próximo eleição deve sair mais 3, 4. E a tendência é que a gente fique aí com 12, 13, 15 partidos. É que até 2030, essa cláusula vai aumentando até para que você tenha... Para confundir menos o eleitor. Para que você tenha essa redução de partidos, porque muitos deles, eles serviam apenas para poder, na época da eleição, engordar alguns partidos com nome. Esse aqui está com 5 partidos, esse está com 4, que não representavam nada, né? E vai acabar a farra do fundo partidário também, né? E vai acabar a farra do... Porque é um negócio muito sério. Algumas pessoas pensam que é brincadeira o fundo partidário, mas tem um controle violento. Então, algumas pessoas, nessa eleição, já vão ter problema, você que é uma advogada e tem a sua especialidade em legislação eleitoral, você vai saber que muitos partidos agora não vão conseguir, muitos candidatos não vão conseguir prestar contas e vão ficar pendentes e vão ter que devolver dinheiro do fundo partidário. E rende. Porque é dinheiro público, viu? Porque é dinheiro público. Porque é desse dinheiro que é feito caixa 2, caixa 3, né? E aí vai. E as pessoas pegam o dinheiro do fundo partidário e gastam ele discriminadamente sem ter controle. Exato. Eu tenho casos que eu já escutei falar que teve candidatos aí que pegou dinheiro e foi para a pizzaria pagar pizza para... E os que compram carros. É, compram carros. Então, nós vamos depois... E isso acontece, infelizmente, na forma que ocorre a política brasileira, sabemos que esse tipo de coisa acontece nas três esferas, né? Não. Infelizmente. É verdade. Agora, voltando para o Democratas... Isso. Antes de você responder, Pinheiro, eu só queria te dar alguns números para você dar a resposta um pouco mais clara aqui para os nossos telespectadores de maneira mais esmiuçada, né? Em 2014, o Democratas elegeu 43 deputados federais. Era a quinta maior bancada da Câmara Federal, ficando atrás apenas de partidos gigantes como MDB, PSDB, PT, enfim, né? Em 2018, esse número ele caiu consideravelmente, caiu quase 50%, porque de 43, o DEM fez 28 deputados, né? Então, daí a gente vê o que é que se aderiu para que isso acontecesse? Qual foi a onda? Foi o efeito Bolsonaro? Foi o efeito PT? Foi o radicalismo? Foi o... Os próprios eleitores não acreditam mais no discurso do politicamente correto? Como você avalia, Pinheiro? Bem, eu quero falar primeiro um pouco do DEM de Cubatão, né? Porque eu estou no DEM há um ano e pouco, né? Um ano e meio, mas... Chega nem um ano e meio, um ano e dois meses. Então, começamos a organizar o partido aqui. O senhor foi vice-prefeito por qual partido? Eu fui pelo PSDB. 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 Eu fui fundador do PSDB, né? Fiquei quase 20 anos no PSDB. Aí fui para o PTB. Estivemos juntos lá no PTB, onde o Pedrinho foi o vice-prefeito e eu tinha um compromisso com ele. Porque quando terminasse a eleição eu ia sair do partido, porque eu não queria mais saber de política, mas depois isso está no sangue, né? E aí eu fui convidado para poder organizar o Democratas aqui. Nada contra o Pedrinho. O Pedrinho está lá no PTB, está bem no partido dele. É uma questão de posição minha. Então, eu queria sair do partido. Agora estou no Democratas. E aí, analisando o Democratas com essa queda, essa queda, ela está num campo que poucas pessoas conseguem enxergar. Foi a questão do presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia. Você acha que é uma atuação dele? Não, a boa atuação dele teve uma atuação extraordinária. Ele foi um bom presidente. Mas a atuação dele ele conseguiu ferir muitos interesses e automaticamente o partido saiu prejudicado com a posição dele. Porque ele conduziu o impeachment. Queira ou não queira, o partido era o presidente, era ele. Ele conduziu a votação da reforma trabalhista. Quando eu falo malpiro, não digo nem da questão administrativa, eu digo da questão eleitoral. Parece que ele não conseguiu conduzir o partido para trazer eleitores para que o senhor aumentasse. Mas aí o que aconteceu? Outros partidos que tiveram isolamento desse grupo aí, eles conseguiram ir para a rua fazer a campanha deles sem nenhuma mácula. Então, faziam campanha aberta. E toda a vida que se falava do DEM, se falava o presidente da Câmara é do DEM. Foi ele que aprovou a reforma trabalhista. Foi ele que... Ele não, ele era o instrumento. Ele era o presidente. É que nem a Safira aqui, ela é mediadora da mesa. Então, não posso dizer que ela que está me prejudicando. Mas o DEM ganhou reforços. Desculpa aqui, te interromper. O DEM ganhou reforços. Três nomes fortes. O DEM, nessas eleições, fez. O Arthur Mamãe Falei, que virou deputado federal, deputado estadual, um dos mais votados de São Paulo. O Kim Kataguiri, que virou deputado federal, quer ser presidente da Câmara. E também o Luiz Miranda. Luiz Miranda é um nome forte ganhando para deputado federal em sexto lugar. Concorreu pelo Distrito Federal. É aquele que foi para os Estados Unidos e voltou. É do DEM também. Então, assim, o DEM está tentando voltar e recuperar. Pois é. Mas acontece o seguinte, esse fator atrapalhou um pouco o partido. Mas não deixou de ter uma base forte, como você está dizendo aí. O DEM ainda continua sendo um partido forte. Mas já visto que o nosso trabalho aqui foi um trabalho pequeno, mas foi com dois candidatos a deputado. Foi o Alexandre Leite e o Milton Leite. E tivemos aí uma parceria com o professor Cajé, que foi também, fizemos uma parceria para poder Alexandre Leite e o professor Cajé. Eu percebo, Pinheiro, que pelo menos o trabalho que você tem feito aqui, eu tenho acompanhado a política de perto e você é um político bastante conhecido na cidade. Não tem como ver que realmente você e o grupo seu que está lá estão tentando reinventar o Democratas. Isso fica visível, reuniões estão acontecendo para tentar alavancar o nome do partido. Você acredita que a nível federal o partido também precise de uma remodernização, digamos assim, como você está fazendo em Cubatão? Você sabe que hoje nós temos um candidato a vice-governador que é do Democrata, que é o Rodrigo Garcia. Se o Dora ganhar a eleição, automaticamente a gente tem um representante muito forte aqui no Estado de São Paulo como vice-governador. Vai dar um reforço. Vai dar um reforço muito grande. A sigla do Democrata é muito respeitada. então ela tem um poder muito grande. Ela era para receber alguns deputados. Eu acredito que nessa junção agora de alguns desses partidos que ficaram de fora da... que ele estava em uma posição muito favorável. De uma hora para a outra teve a denúncia automaticamente. Aquela figura que a gente tinha como ponto central do Democrata foi atingida. Então tiveram que recriar alguém, né? O soldado batido. Isso. Recriar alguém que pudesse estar para poder ajudar o Democrata. Mas eu era aqui em Cubatão, como você está falando. Nós estamos fazendo um trabalho com algumas pessoas. Vamos tentar formar um partido aqui e tentar ver aí o que a gente pode fazer para as próximas eleições. Nós temos uma eleição em 2020 para prefeito, para vereador. Elegir alguns vereadores. Vereador. Convidar o Marmos Fortes. Vamos tentar ver de que maneira nós vamos conduzir o partido. Mas se nós precisamos conversar com São Paulo, com a direção do partido, se a gente vai continuar no partido ou não. Depois dessa eleição aqui nós vamos saber se realmente a gente continua com o partido. porque todos os partidos agora, a partir do ano que vem, deverão formar diretórios. Não tem mais comissões provisórias que isso é um grande avanço, porque as comissões provisórias eram um desastre. Você estava hoje na comissão provisória, quando era eleitada ela mudava, no outro dia ela mudava. Então, lá de São Paulo os caras mudavam a comissão provisória. Você sabe disso. Teve dia com a comissão provisória que mudou cinco vezes de mão. Aí você tendo o diretório montado aqui com os seus partidos, a gente já tem uma condição melhor de trabalhar a vida do partido na cidade. Maravilha. Eu queria convidar aqui os comentaristas para fazer suas considerações finais devido ao nosso tempo que já está se esgotando. Por favor, Luiz, começando por você, a gente encerra com o nosso convidado. Bom, as minhas considerações finais acabam sendo pelas duas últimas pesquisas que aconteceram tanto para a presidente, tanto para o governador do Estado, ambas no Instituto da Tafúlia, que apontam Bolsonaro com 59% dos votos válidos. Houve um crescimento dentro da margem de EU, mas numa reta final de qualquer crescimento devia ser considerável, não é, Pinheiro? É verdade. E o Haddad que reduziu um ponto percentual e informando também que para o governo do Estado, o João Dória segue na liderança, segundo o Instituto da Tafúlia também, com 53% da aprovação do eleitorado paulista contra 47% do atual governador Márcio França. E, dando a notícia desses números, eu também quero agradecer ao Pinheiro por ter vindo aqui e ter nos dado o prazer de discutir política eleitoral com ele. Muito obrigado, Pinheiro, e seja sempre bem-vindo aqui ao Embaixada Brasil. Pinheiro, eu vou fazer uma pergunta aqui em final para falar nesses 20, 30 segundos aí. O senhor acha que dia 28 Bolsonaro já está eleito, vai ser uma mera formalização, ou o senhor acha que o Haddad ainda tem chance aí? Zero chance. Zero chance. Eu quero agradecer a TV Polo, a você, Safira, ao Luiz Valentim pela oportunidade. Pena que o tempo é pouco. A gente poderia ter uma hora de programa que a gente ia... Facilmente. A gente tinha muita coisa para falar aqui, né, que a gente poderia falar, criar alguns assuntos aí, mas não vai faltar oportunidade. Estou à disposição de vocês. O bom do programa ser curto, Pinheiro, que a gente pode tê-lo aqui mais vezes conosco. Parabéns à TV Polo pela iniciativa e tenho a certeza de uma coisa. A contribuição da TV Polo eu sempre tive aqui em algumas oportunidades como vice-prefeito, como vereador. E é uma... Vamos dizer assim, é um bem que a cidade de Cubatão ganhou, né, para ter essa informação aqui de vocês, que são da cidade, a gente que mora na cidade. E as pessoas sabem que a gente não pode dar informação falsa porque a gente mora aqui e a pessoa vê a gente na rua e fala, aquele cara mentiu. Então, aqui a gente não mente. Aqui a gente fala a verdade. Se mentir, a gente apura, Pinheiro. A gente apura. Parabéns para você, viu? Então, parabéns pelo programa. Obrigada mesmo. Obrigada a você de casa. Obrigada, Luiz. Obrigada, Walter Pinheiro. Continue acompanhando a gente. Não perca o próximo Embaixada Brasil. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.